O depoimento do policial Diogo Costa Coelho é acusado de matar a ex-companheira Andriele Gonçalves. Foi a primeira vez que o Diogo falou e contou a versão dele sobre tudo o que aconteceu no dia 9 de maio deste ano, o último dia em que a jovem foi vista com vida. Andriele foi encontrada morta um mês depois, nas margens da Estrada da Graciosa, em Morretes, no nosso litoral. O PM, o Diogo, ele nega que tenha matado a Andriele, mas diz que a sua memória tem falhado nos últimos meses. Reportagem especial, Daniel Santos, na telona do Balanço Geral. Esse é Diogo Costa Coelho, policial militar de 30 anos, soldado do 22º Batalhão em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Réu no processo que investiga a morte de sua ex-mulher. A estudante Andriele Gonçalves Silva, de 22 anos. Agora, numa sala de audiências, ele responde a perguntas de uma juíza. A primeira é sobre os acontecimentos da noite de 8 de maio, horas antes do desaparecimento de Andriele. A juíza quer saber por que Diogo deixou o carro estacionado longe da entrada do condomínio. Eu já tinha recebido uma reclamação já, e algumas indiretas com relação ao barulho do carro. E quem reclamou? Foi a vizinha do... Ela não reclamou, assim, diretamente, né? Ela fez um comentário, por conta do horário. E a outra vez eu ouvi pela janela uma conversa dela. E no dia, então, o carro ficou onde? Ficou próximo da esquina. Por volta das 11 da noite, o PM segue direto para o apartamento onde está Andriele. Segundo as investigações, nesse momento ela sai do banho, vai para o quarto e faz uma videochamada para a João, amigo dela em Campinas, no estado de São Paulo. Diogo diz não ter conhecimento desse contato de Andriele. Quando eu cheguei, silêncio, no caso, ela estava no quarto e veio me encontrar na sala. Então, nesse lugar na mão ela estava. A juíza insiste na videochamada e o horário em que a ligação foi interrompida. Tem uma videochamada que se encerrou meia-noite e vinte e cinco, nesse horário. E a gente não vai fazer uma videochamada com essa pessoa, de nome de João, e meia-noite e vinte e cinco, que encerrou essa chamada. Supostamente porque alguém teria entrado no apartamento e ela fez uma cara de espanto, né? E aí desligou a chamada. Foi a partir desse momento que vocês precisaram conversar ou não foi assim? É interessante, no caso, porque eu desconheço. Para mim é novidade. O que aconteceu dentro do apartamento durante quase quatro horas? Na versão de Diogo, não houve discussão. Só uma conversa para acertar a divisão dos bens. A gente só entrou nesse acordo. Ela falou, no caso, com relação aos bens materiais. E eu tinha mais que conversar assim. Já deixei aquela chave com ela, o controle do portão, já para a gente não ter mais um certo contato. Ela mesma falou, no caso, e também eu sei que se eu continuar por aqui, a gente vai voltar. Essa é a última imagem de Andriele, registrada por uma câmera de segurança em frente ao condomínio. Os dois seguem em direção ao carro de Diogo, estacionado fora do ângulo de cobertura da câmera. E para onde eles foram? No caminho, ela estava conversando com uma pessoa. Segundo ela, era uma menina da faculdade, que morava lá no Paloma, perto de casa também. E depois ela pediu para descer do carro porque essa menina vinha buscar ela. Falei, tá, mas descer aonde? Ela falou, não, aqui que eu já conheço a rua e a menina vai vir buscar. Ela falou o nome da menina, não é. Aí é que tá. Aí a gente deu, não concordei com aquilo. Ela falou, ela queria descer, eu falei, não, aqui, esse horário, você não desce. Ou eu levo para casa com a mãe, ou eu levo na casa com a menina aí no caso, porque você não quer ir lá para o lado. Não, porque a menina já tá vindo, eu já conversei com ela. E aí ela fez também um comentário meio chulo ali no momento, eu fiquei nervoso e ela desceu do carro e eu saí com o carro. Diogo teria passado a madrugada na casa de um irmão em Colombo. Andriele já estaria morta. Por volta das nove da manhã, o soldado retorna ao apartamento. E ele se confunde nas explicações. Eu fui, voltei, no caso, na manhã de manhã já, no horário que ela ia para a... Já vi que ela não tava lá, ela não tinha voltado no apartamento, que eu não tinha levado o notebook junto no carro. E aí nisso, o gerente, por coincidência, mandou umas mensagens no caso, falando, se você puder trazer o notebook aqui. Aí eu falei, sim, eu trago, já vou ter que passar por aí mesmo. Ficou no horário que der para mim e que eu levo. Não, isso foi no dia 10, desculpa, no dia 10. Só depois que, no dia 9, eu trabalhei no caso normal. No dia 10 que ele fez o pedido, no caso, o notebook. Dois dias depois do desaparecimento de Andriele, Diogo ainda apresentava marcas de arranhões no pescoço e rosto, segundo a fase de investigação. Ele também foi questionado sobre os ferimentos. As respostas foram vagas. Dia 10, no caso, que eu recebi a notícia de que a mãe dela vinha para Curitiba, porque ela não tava dando resposta pra ninguém. Eu fui chamado no batalhão, no caso, de manhã, no dia 10. E o procedimento normal de você ir no batalhão é fardado. No caso, você tem que ir como se estivesse pronto pra serviço. Então, como eu já tava com a barba um pouco crescida, no caso, eu fiz a barba. Só que nervoso e fiz como eu não tava com o meu kit de fazer barba. O kit do ABR, no caso, eu fiz com o sabonete. Mas e a versão de arranhões durante uma abordagem policial, descartada ainda no inquérito? Ao responder o mesmo questionamento, agora, do Ministério Público, a resposta muda. No caso, tem um problema, que deu muito uso. Aí, às vezes, até mal uso. A porta daquele dia, a defetora que tava usando naquele dia, no caso, ela ficava solta. No momento da abordagem, no caso, eu acabei batendo o rosto nessa porta. E ficou essa machucadora aqui. Quando o Diogo foi preso no 22º Batalhão da PM em Colombo, ele recebeu Dona Cleusa, mãe de Andriele. Ele diz que não se lembra da conversa com a ex-sogra. Até um certo tempo, eu achava que era a própria Andriele tido lá. Então, nem assimilando as coisas eu tava. Não lembro de conversa com a mãe dela. Não, nem sei se era a mãe dela, se era algum outro familiar ou a própria Andriele. Mas lembra e nega que tenha indicado a Estrada da Graciosa como possível localização do corpo. Só duas maneiras de se descer no caso do produto litoral. O 277 e a Estrada Graciosa. Eu já dei, no caso, carona pra mãe dela, pra vó dela, pra levar a manjerina na carona. E elas sempre viram que eu ia pela Estrada Graciosa, no caso. Só que agora eu afirmar que isso que tá aí, não. Um mês depois do desaparecimento, os restos mortais foram encontrados na rodovia de acesso a Morretes, no litoral paranaense. Então, o senhor nega integramente essa acusação? Não tem como. Até porque eu assisti uma reportagem do perito, no caso, que é óbvio que isso veio ao meu interesse. E ele falou que o corpo tava aproximado de 20 dias naquele local. Então, tal como é possível, no caso. Se eu tava preso há 30 dias, no caso, e tava aproximado de 20 dias, aí vem, convenientemente, um motoqueiro e acha um corpo na Estrada Graciosa, se saiu esse comentário, no caso, que eu disse que estaria lá, por conta da dona Cleusa, que provavelmente deu uma entrevista, é muito conveniente. Segundo as investigações, era um galão de gasolina. E ainda vestígios de sangue nos bancos e sobre uma caixa de som no porta-malas. A André, ele tinha, no caso, um problema, e era recorrente de saúde, no caso, e isso atrapalhava muito até na vida profissional dela, porque, por conta desse problema que ela tinha, ela pegava muito atestado. O que aconteceu dela ter desci, no caso, e ela tava no loco de trás, entre outras situações, no caso. Inclusive, se for passar um combinão lá em casa, vai parecer que eu escortejei alguém, no caso. Parece que não tem, foi passado, não tem nada. Mas o problema dela era muito, muito chato, vamos dizer assim, porque ela, quando ela tava nesses dias, no caso, ela tinha que tomar três, quatro banhos por dia, até mais. Então, ela tava incapacitada de trabalhar? Não, bem incapacitada. Ela ficava nesse dia. É que ninguém referiu isso. Ninguém referiu isso. As várias tentativas de extrair material genético, provar de quem era o sangue, não tiveram efeito. O laudo foi inconclusivo. Na maior parte do interrogatório, Diogo diz que sua memória tem falhado nos últimos meses. Além de lapso temporal, que eu tô tendo, pode passar um problema, teve familiares que eu não reconheci. Até depois do estado que eu fiquei, até no CMP, teve uma... Minha mãe me questionou sobre um familiar meu, e eu perguntei quem era. Ele falou, ele mencionou pelo nome, no caso. Ele falou, você não lembra do teu tio, mora em tal, tal, tal. Eu falei, não. O soldado segue preso no Complexo Médico Penal, em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Enquanto aguarda a decisão da Justiça sobre um possível julgamento popular no ano que vem. E aí E aí E aí